Rapaziada, dia 8 eu vou fazer minha cirurgia, hein? Então provavelmente eu devo tirar aí uns 2, 3, 4 ou 30 dias de férias aí. Não me abandonem, tá? Não esqueçam de mim. Lembrem-se que no fim dos tempos tem xandão e o meu nariz. Boa tarde, Pim, que estou almoçando, vendo a live. Então quer dizer que eu estou almoçando com você. Estamos tendo um banquete. E você vai pagar a conta. Mano, e se eu fizer a Sejuani full letalidade? Mano, eu vou fazer a Sejuani full letalidade com aquele item do Dash, véi. Na real, eu acho que vai ser troll. Nossa, mas ia ser muito louco. Nossa, imagina. Mano, imagina a Sejuani de Dractar. É, eu estou com a Runei errado, então, se eu for jogar de garra. Rapaziada, vocês acreditam que o Juninho vai pegar a Challenge ano que vem? Tem fotos confiáveis que me falaram que no ano que vem ele já comprou um travesseiro, uma fronha, um lençol e uma cama nova. Ele vai... Ano que vem ele vai dormir como nunca e subir de PDL como ninguém, véi. Vai pegar a Challenge. O Juninho vai pegar o travesseiro, a mantinha, deitar, dormir e pay. Já falou aí, está confirmado. Ele investiu aí no setup para, mano, surpreender ano que vem, véi. Vou botar, ó, essa Ward aqui. Essa Ward é coreana, ó. Essa Ward aqui foi forjada na Coreia, ó. Tá, velho. Vai pegar a lente. Pô, melhor item 20 para o Chaco, amigão. Fica na live que já já você vai descobrir quando eu estiver jogando de Chaco. Olha só que maravilha. Quando eu comecei a jogar de Chaco, já tivesse o Pimpimenta ali para eu assistir, rapaziada. Hoje eu já seria 10 vezes melhor que o Pimpimenta. Pô, eu mal gostei de jogar de Sejuca, né, véi? Aí, Sejuani é um herói da hora para jogar na Jungle, rapaziada. Principalmente quando você tem Melis no seu time, vale bem a pena. Uma parada da Sejuani é, mano, rushar 6 o quanto antes, tá ligado? Provavelmente algumas matchups você vai tomar em vez, só vai ter que tomar cuidado com ele. Coisa linda. Ela faz a Django bem rápido. Desolado. Eu acho o Seju tipo o Skarner numa bosta. É nada, véi. Seju é muito forte. O único problema dela é que ela não é um campeão independente, tá ligado? Bom, o Fido deu o B e esse cara tá sozinho aqui, velho. Não sou nenhum pro player, mas eu imagino que eu só olho esse cara aqui. Não sou nenhum pro player, mas eu imagino que eu só olho esse cara aqui. O bom dela é que ela faz drag rápido também, por causa da passiva. Bom, o cara não me ajudou aqui. Pelo menos ele tá botando pressão ali. Meu ADC já tá tiltado já, véi. A boa é esse jogo aqui, guys, é jogar com o Trim dali que tá jogando bem. Pegar o Aralto e pegar o FB lá. E deixar meu bot fit dando mesmo. Uma parada boa é que quando você for gankar a Kali, muita gente não se atenta nisso, mas é muito massa. É... Comprar a lente, detectora, velho. Não vai revelar ela, mas vai ajudar bastante no gank. Você vai saber onde ela tá na smoke. Aí, amigão. Gastou a smoke? Parabéns. Mano, ajuda a nós aí, porra. Ah, errei o smite. Mano, os caras não ajudam, não? Nossa, véi. A minha vontade agora é de abrir o meu chat e digitar e perguntar pro Silas. Silas, nossa, chegou cedo, hein? Eu não vou falar nada, não, velho. Infelizmente, o Law que ele baixou, o Link, não tinha a versão com mapa, né? Tem que ter uma venda aqui. Não tem mais. E aí, Janinha, tudo bom? E aí, pode ir. O bom de tanque é que não tem erro, né? Você pode da EVA, tomar 30 hits da torre e que não morre. Maravilha. O legal do tanque, velho, é que é fácil. Não tem muito pra onde errar, não. Se tu jogar na macro pênis... O último da B, falou. Abraço. Dois caras B. O próximo objetivo é o Arauto. Causar ou sofrer qualquer dano faz você causar 25 de dano mágico por segundo a inimigos próximos. Aumentando, hein? É, não sei o que é isso aí, não. Foda-se, né? Vou jogar sem ele mesmo. Eu não tenho arde aqui. Calma. Talvez eu não precisava desse flash aqui. E aí, amigão. Aí você deu azar, hein? Ó o TP. E aí, amigão. Na boca. Aí eu me debrou, hein? Eu queria ter feito letalidade. Te via. Hum, o Akali, tu morreu, hein? Acho que eu morri. Acho que você morreu, hein, Fidão. Ai, como é bom jogar de tanque, né, velho? Vou roubar o M do Trin aqui, ele nem vai perceber. Quasei. Quasei. Ai. No lado. Drohlei. Mas podia ter me esperado, né, amigão? Olha só que flash. Maravilha, família. É, Fidão. É, Fidão. Tá, agora eu vou fazer um pouco de MR. Eu não sei se a Bissau tá bom ainda, mas eu tô fazendo aqui, rapaziada. Errou, fudeu. TG, é o melhor porco do Brasil. Ó. Fechou. Toma. Respeita meu tanque de guerra. Azaia, eu tinha um tanque e a gente largou ela. Guys, eu tô 1v3, bota a funk. Boa. Ainda levou um. O cara fez 1v3 e ainda levou um, velho. Parabéns. Mas, cara, eu tô uma semana sem jogar LOL. É óbvio que eu vou jogar bem com qualquer coisa. Eu jogo esse jogo há 10 anos, velho. Eu só não sou top 1 porque eu fico puto e tiltado. Muito, o amigão foi de duelo. Rapaz, não consegui ultar, não consegui fazer nada. Ai, eu preciso ir no banheiro, desculpa. Falou. Tchau. Acho que pra ganhar o game é só ganhar dinheiro no Fiddle ou na Kali, velho. Ué, cadê a Kali? Morreu? Ô, caralho. Mata o cara, porra. Que time troll, velho. Para, amigo, ajuda a nós aí. Maravilha. Cara, o que eu build agora? Fazer uma torna e meio. Não falo palavrão, não. Meu conteúdo é 100% Family Fang. Mano, faz o drag ali, por favor, velho. E me play explicativa, carregando de tanque. E aí, amigão. Solado pelo tanque. Ah. Se você assiste, se você é sub, se você segue, ativa a notificação, você pega a challenge de chaco. Do contrário, passa fome, né? Quanto custa um sub, R$ 9,90. Assine o Prime, exclamação Prime. Assista a séries, filmes exclusivos na Amazon, além de ter vários outros benefícios. E ganha o sub grátis todo mês para dar, pagar o dízimo ao bílidízimo. Abre o baú. Prontos. Mentira, vou abrir aqui. Vamos ver se é... Prontos. 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 Prontos.